Bom dia pessoal, graças a Deus estou por aqui de novo com a pepção dele, né? E eu creio que cada um de vocês também estão na rotina da casa e no trabalho também, né? Graças a Deus, que Deus ilumina todos, com muita saúde, paz e felicidade, tudo de bom na vida de vocês e muita prosperidade, né? Estou por aqui agora. Vou começar nessa parede aqui, ó. Aí, ó. Começar a botar a cerâmica aqui agora e em nome de Jesus vai dar tudo certo, né? Aí, ó. O menino está fazendo agora a agamassa. É isso aí. Não esqueça até o nome dele. Juca. É o Juca. Está aqui fazendo a agamassa. E eu também já terminei por aqui um retoquezinho que tinha, pessoal. Faltou somente para colocar essas pedras aqui porque tem que colocar a pedra de baixo para depois colocar a de cima. Como falta comprar ainda, eu não coloquei. Tem uma, mas está com o bico quebrado. Como já foi tirado um aí do bico quebrado, eu não vou colocar outro do bico quebrado. Tem que colocar uma pedra boa. E graças a Deus terminei aqui, ó. Esse retoquezinho que faltava. Essas paredes aqui. Ali é porque a gente vai arrumar um andame por lá de fora e tem que estar aquele... Aquele abertura ali para botar uma gestão, cara. É um andame perigoso, mas com a mão de Deus por baixo e dos lados, a gente... Vamos ter livramento, graças a Deus. E é isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Só falta aquilo ali agora. E agora eu vou começar por aqui, né? Essa parede aqui é outro detalhe de parede, é outro detalhe de cerâmica. Porque aqui vai ter uma churrasqueira, né? E vai ter um balcão aqui. Logo, logo a gente está fazendo. Aí eu vou começar com essa cerâmica. A dona da casa mandou por aqui. E em nome de Jesus, vai dar tudo certo e já deu tudo certo. Que Deus abençoe a todos vocês. Com paz, saúde, que tenham um dia ótimo de trabalho. Cada um de vocês. Com muita saúde, muita paz, muita felicidade, muita prosperidade. Porque é o que eu peço a Deus para todos nós. E um abraço para a minha filha, Stephanie, Miriam e Diego lá em Aparecida, Goiânia. Que Deus dê muita saúde a eles. Um abraço também para o seu auxílio e a esposa e os dois filhos. A filha e o filho. E para toda a família. Aí em Recife, né? Para todos vocês de Recife, para cada um do mundo inteiro. E para todos os meus inscritos, seguidores, parentes, amigos, vizinhos. Está aqui, pessoal. Quando eu posso, eu estou no CID. Quando eu não posso, eu estou ganhando meu pão de cada dia, né? Primeiramente, Deus, saúde e o nosso trabalho, né? O nosso pão de cada dia, né? Não, a gente não consegue as coisas, né? Primeiramente, Deus. Pois é, pessoal. A gente está acabando de fazer a agamaça e depois a gente continua de novo mostrando. Né? Isso aí, Chico. Né? Isso aí, Chico. Pronto, pessoal. Estou por aqui. Estou... Estou fazendo umas pedrinhas aqui de garanta. Para que o suíço aqui é meio hidroso, né? E graças a Deus está dando certo, né? Eu comecei aqui, ó. Essa etapa aqui. Agora estou por aqui, que eu estou terminando o suíço, né? Eu tenho que botar uma paradinha, por isso que... Estou colocando aqui essas pedras. Tem que botar com o sujeitinho, para deixar no grau, né? É isso aí, Chico. É isso aí, Chico. Aqui ninguém tem o nome completo, né? É só Chico, né? Até o dano da casa, né? É, só Chico. É. É um detalhezinho que precisa de... De muita atenção, esses detalhezinhos. Esses pedras. Eu vou sempre estar em conta, para não... Se aparecer algum defeito ali, a gente já está vendo, né? E graças a Deus... Está dando tudo certo. E já deu certo. E me deu essa... Essa treina aí. Viu? E é assim, pessoal. Quando eu não estou no suíço, estou por aqui trabalhando. Pronto, pessoal. Vou dar mais uma paradinha, que agora eu vou... Cortar mais outros frichos. Depois a gente continue o seu. Pronto, pessoal. Graças a Deus, já cheguei até aqui, ó. Olha aí, ó. Virando aqui, ó. Ainda falta em cima ainda. Seu Chico vai fazer em cima. Mas eu estou completando. E agora, estou descendo aqui. E a escada está na frente. Não dá para ver muito. Mas eu vou mostrar para vocês. Os detalhes que o seu Chico está fazendo. Olha. Aí vem aqui esse trincho aqui até embaixo. E daí vai distribuir para o lado de cá. Como já está aqui em cima. Olha aí. Show de bola. E agora é hora de pegar o armoço. E aí já estou... O começo muito bom já com as pedras. Graças a Deus. Já fica top, pessoal. Show de bola. Olha aí. Fica maravilha. E o que eu faço no sítio, eu amorto, né? O que eu pranto. E aqui também o que eu trabalho, eu também amorto. E o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Pois é, pessoal. Agora eu vou pegar o papo. Depois a gente continua de novo. Pronto, pessoal. Cheguei agora. De casa. Uma hora estou aqui de novo no serviço. Graças a Deus, ó. Agora eu vi que está todo molhado. Muita chuva. Olha aí, ó. Muita chuva. Está chovendo muito. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Muita chuva, pessoal. Cheguei todo molhado. A gente está no moer o celular porque eu botei ele numa bosta quando eu vim lá pra cá. Eu vim de bicicleta, né? É distante. É distante. Mas graças a Deus estou por aqui de novo no serviço. E em nome de Jesus, isso vai dar tudo certo. Olha como está de chuva, pessoal. Temporal do serviço. Eu fiz um temporal de chuva pesado lá pra cá. Molhou tudo, ó. Olha. Molhou a calça, molhou. Molhou tudo. Camisa. Só não molhou o celular. A camisa já espremi. A tirei, já espremi. E... E é isso aí. Graças a Deus. E agora eu vou começar de novo aqui a rotina, pessoal. Vou virar aqui a câmara. Pra vocês verem aqui. É isso aí, pessoal. Depois a gente continua de novo. Pronto, pessoal. Virei a câmara agora. Olha aí o tempo. Muita chuva. Muita chuva mesmo. Não é brincadeira não, viu? Olha aqui, ó. É todo molhado. Seu chique tá andando todo um entrevado de chuva. Olha a zoada da chuva. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Vai virando que vem de bicicleta. Chuva, pessoal. É chuva, pessoal. Tempo ficou, pessoal, ó. E em Maceió tá tendo muita chuva, pessoal. É uma maravilha. Aí, ó. Tempo como tá. Só um pato de chuva. E seu chique se adiantou logo antes que... Se molhasse, mas não teve jeito, não. Chapéu em sopor, camisa em sopor, calça em sopor de chuva. E é isso aí. E agora eu vou começar de novo a minha rotina aqui dentro, viu? Tá ficando bonita, pessoal. Ficando bonita mesmo. Aquela pedra ali eu não botei porque a mulher vai comprar uma caixa. É pra colocar essa pedra do chão que tava com defeito lá no canto. Como aqui tem uma encanação chanfrada. Aí ela comeu o pedaço. Como aqui tem uma encanação... Essas encanações eram tudo aqui de fora. Cheia de massa na frente aí no canto e chanfrada. Aí a gente... Aí a gente teve que tirar pra fazer ela embutida na parede. Ficou legal mesmo. Aí. Aí falta somente aquelas quatro pedrinhas ali, né? Cinco pedrinhas ali. No canto. E a do piso. Graças a Deus tá dando certo. E é isso aí, pessoal. Muita chuva mesmo. Muita chuva. O tempo tá chovoso. Se você nem seu ajudante vem... Porque a chuva tá demais, viu? Mas logo logo ela aparece. E eu vou dar uma paradinha pra começar a minha rotina aqui. Olha aí, pessoal. Olha o alcoolírio aí, ó. Olha ali, ó. É daí, ó. É porque vem muita chuva, pessoal. E ele tá resgatando chuva da praia. Né? Da praia pra praia. Nosso Deus é maravilhoso. Olha aí, ó. Vou botar o celular mais pra cá porque senão vai molhar, pessoal. Eita, pessoal. Coisa linda, ó. Olha aí, ó. E agora, pessoal, eu tô por aqui fazendo esse serviço aqui, ó. Tô quase terminando aqui. Mas ainda falta um bocado de coisa, pessoal. Ainda porque esses acabamentos é muito cabuloso. Já tô na parte da janela aqui, ó. Aí, ó. Já tô na parte da janela. Manda a resta do sol aqui, pessoal. Mesmo chovendo tem sol, né, pessoal? Olha, pessoal. Ali já vai. Tem ali na frente. Olha ali. E os trinchuzinhos que tá pegando. É meio cabuloso. Mas a gente vamos chegar lá. Já tá passando das quatro horas e muito. Já, já, quase cinco horas. Mas a gente tá por aqui ainda, graças a Deus. E depois que a luz fica acesa, pessoal, olha como fica bonito, ó. Andai, ó. Com a área de serviço top, viu, pessoal. Aqui, ó. É uma sala. Uma área de lazer aqui, né. Área de lazer. O balcão, né. Americano. E aqui é outra área aqui atrás. Que é a faixa da piscina. E a chuva tá chovendo, pessoal. E eu vou dar uma paradinha, pessoal. Que eu... Vou cortar uns trinchuzinhos ainda aqui, viu. Depois a gente continua de novo mostrando. Pois é, pessoal. Graças a Deus. Estou por aqui. E agora já tá um pouco escuro. Não dá pra ver direito. Mas a parte que eu já tô terminando aqui. Já dá pra ver, né. Tá gravando bem, tá? Chico. Tá, Chico. Tá. Antes, já passou do horário. É assim que... Quase seis horas. Vamos por aqui, ainda. E ele faz essa revaladinha aqui de... De cerâmica. Eu não quis deixar. Aí fazemos mais o diante pra gente... Caprichar, né. Pra deixar logo... Prontinho. Vamos, graças a Deus. Ter tudo certo. Tô de bola. Vai. Vai pra lá. Ela tá faltando mais pouco, né. Prendeu. E a trabalhada é essa aqui. Minha magia fica aqui. Graças a Deus. Pois é, pessoal. Você tem que agradecer a Deus por mais um dia maravilhoso. Na presença dele. E eu, ajudando. E eu creio que cada um de vocês do outro lado aí também tá na presença de Deus. Comerido também que tá sempre na presença de vocês. Na presença aqui do dono da casa. Da dona também. Da família. Da minha família. E na família de todos. Na família do Juca aqui que tá. É o câmara agora, né. Eu contratei ele pra gravar mais eu. E tá dando tudo certo. Né. Isso aí, Chico. Beleza, Chico. Muito bem. Pronto, pessoal. Tô por aqui. Colocando aqui essa cerâmica aqui, ó. Comecei de novo aqui. Muita chuva, pessoal. Tem que estar fechado, pessoal. Ó o tempo, pessoal. De chuva, ó. De novo, ó. Muita chuva. Muita chuva mesmo. Toró. Pesado. O Chico tá aqui rejuntando, né, Chico? Tá rejuntando, Chico. Ele tá trabalhando com massa moiada e tá com a massa, pessoal. Com a da poeira dele, né. Ó o Toró de chuva, pessoal. Muita chuva, ó. Posso nem sair pro lado de fora. Ó pra isso. Chuva, pessoal. Olha. É por isso que a gente ainda não terminou essa piscina, que a gente vamos ampliar ela de novo. E tá chovendo muito aqui, Marcelo. Olha. Olha. Chuva de lapada, pessoal. Olha. Eita. Eita. Que parei, Chico, olha. Que chuva, ó. É. Olha. Olha. Você já tá molhando tudo aqui, pessoal, olha. Olha. Tá molhando até água massa. Tudo, ó. Muita água. Muita água mesmo. Só tem que agradecer esse Deus lindo, ó. Eita, pessoal. É chuva. Tão paada, viu? Vento forte. Muita ventania. E tamo por aqui, viu? A mina agora já tá rejuntando, ó. Aonde eu coloquei, ele já rejuntou. Vem? Olha. Ó, Chico, essa partezinha aqui, ó. Você pode rejuntar, Chico. Você rejunta e... E limpa. Tá vendo? Direitinho, que não manchou não a porta. Agora esse lado aqui, como ficou bem... É, dá um acabamentozinho pouquinho aqui, né? Pra ficar no grau. Vamos lá, aí, ó. Tá ficando no grau, pessoal. Tudo rejuntadozinho, ó. Aqui, como tem o piso, pessoal, que eu vou fazer ainda e botar cerâmica, não vai dar pra colocar esse rodapé agora, né? Só depois que fazer o piso. Na moda, pessoal. Graças a Deus. Tá ficando top. E agora eu vou... Já comecei por aqui de novo. Aí. Tô colocando, mas eu vou limpar, porque eu gosto de limpar essa pedra. Pra não manchar depois. E é isso aí, pessoal. Depois eu continuo mostrando pra vocês de novo aqui o movimento. Como é que vai ficar, hein? Pronto, pessoal. Terminei. Cheguei aqui no final. E agora só tá faltando esse trinchozinho aqui, ó. Colocar. Aí. É grande, hein? Fazinha, larga de... Ela é larga de comprimento. Aí, ó. Toda na medida. Vem. Show de bola. E agora eu vou começar essa parte de cima, pessoal. Em nome de Jesus. Pai Deus. E vai dar tudo certo. Já deu certo e tá dando certo. Né? Devagarzinho. Se vai ao longe. Graças a Deus. E é só vitória vindo da mão de Deus. Porque é um Deus maravilhoso, né? Aí, ó. É um comprimento em tanto, né? Aí, ó. Tudo na cerâmica. Seu Chico colocou agora aqui. Graças a Deus. E é assim, pessoal. Trabalho a diária aqui. Graças a Deus. Mas o que eu posso fazer, eu faço. Eu ajudo. E eu sou muito feliz com isso. Não tem isso não. Quando precisa, eu me chamo, eu venho fazer. E assim vai. Graças a Deus. Em nome de Jesus, tá dando tudo certo. Eu agradeço a Deus e a eles aqui. Por ter chamado a mim, né? Pra trabalhar. E meu cunhado também, que me chamou, né? Graças a Deus. Deixe de saúde a todos. Em nome de Jesus. E é isso aí, pessoal. Depois eu continuo nos mostrando. Vamos por aqui de novo. É só gratidão. Esse Deus livre, né? É só ele na nossa vida. É, Mendoza, o pé de cavaleiro, pessoal. Pera, rapaz. Olha o Chico. Já pôs, Chico. Tá dando certo, não. O pé daqui. O pé daqui que tá dando certo, O pé daqui que tá dando certo, é que você... O pé do Chico bem feita. Tá. Agora tá Agora tá batendo o filho Se eu vou machucar aqui tá bom O desagento é essa Só Tudo de obra Vai Olha aí Vou tapar todas as restas Tem que ter Mesmo que a massa esburrou Mas Pra não pegar muito o reagente Tem a mão de lixo Vai aqui É isso aí Chico Agora foi composto Pronto 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 Já que Ainda falta Incas Um pouquinho aqui Um otherwise Aqui Um pouquinho Maybe Então Now pra quem trabalha na diária graças a Deus já é uma tratamento muito grande, né e é isso aí a diária é muito boa, graças a Deus só tenho que agradecer esse Deus lindo maravilhoso por mais um dia, né graças a Deus e agradecer a cada um de vocês aí do outro lado por estar sempre acompanhando o seu Chico, Dona Quitério e ajudando a gente no canal, né graças a Deus pra aumentar cada vez mais os inscritos e com a ajuda de vocês a gente estamos sempre podemos mandar um vídeo pra cada um assistir, né um vídeo pra todos assistir, né, que nem dia a história, né e eu sou muito grato a esse Deus lindo maravilhoso, por ele estar sempre me sustentando em pé minha esposa, meu filho, minha filha, minha neta, meu gente e cada um de vocês no outro lado aí eu quero que Deus cada vez mais dê muita saúde muita felicidade e pra cada um que está doentado aí no hospital que Deus vai visitar cada um de vocês tirando daí com vida e saúde em nome de Jesus porque só ele pra dar a cura só ele pra operar no silêncio só é crer nele que ele opera no silêncio e dá tudo certo e com o nosso Deus na roupa do barco tudo vai bem e eu estou muito feliz graças a Deus por estar aqui trabalhando ganhando meu ponto de cada dia, né é um pouco mas é um pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada graças a Deus e eu agradeço a Deus por essa profissão que eu tenho essa inteligência que ele me deu e eu estou aqui mostrando pra vocês espero que cada um de vocês goste, né graças a Deus e depois eu continuo de novo mostrando algo pra vocês né graças a Deus e é isso aí, pessoal pronto, pessoal nessa tarde estamos aqui em casa graças a Deus meu esposo chegou e a gente agradece por esse dia de hoje na rotina da casa e ele lá no trabalho dele mas a gente quer mandar abraço para os aniversariantes né meu joe é isso aí, pessoal cheguei agora da rotina de trabalho e graças a Deus só tenho que agradecer esse Deus lindo, né por livramento por pelo dia a dia que ele dá a gente, né de paz, de saúde felicidade e eu agradeço a Deus por todos vocês, né em nome de Jesus né meu joe é assim, pessoal graças a Deus e pra nossa meditação Salmo 23 primeiro que o Senhor é nosso pastor e nada nos faz para dedicar todos os aniversariantes e vai um abraço para aniversariantes que é a irmã Maria Dina dos Santos ela é de da onde meu anjo? de daquele lugar da praia como é o nome? Fernando Noronha sim é desse lugar e ela completou 88 anos e a Denise e a Denise e o Armando e a família, né que é a família da dona Dina que Deus abençoe grandemente a vida dela por muitos anos de vida com muita saúde e essa família, né maravilhosa que está lá cuidando dela, né é isso aí que Deus dê muita saúde né meu anjo e vai abraço para o marido da Margarida Marcini que aniversariou também o irmão Gabriel o irmão Paulo a família do não é mesmo da vizinha da Cis o senhor Eduardo né a família do senhor Eduardo teve aniversariante da irmã Lúcia de São Paulo também que teve aniversariante que Deus abençoe grandemente a vida de todos né da irmã também é Cirlei o esposo ela aniversariou a Nora a neta que Deus abençoe grandemente a vida todos os aniversariantes que a gente não sabe qual é a data também quero a homenagem ao meu sobrinho Elson que vai ser dia 22 também o aniversário dele a minha sobrinha Grace que também aniversariou que Deus abençoe grandemente a vida de todos os aniversariantes desse mês de junho né que Deus abençoe e também vai abraço para Márcia Gomes da Bahia Elizabeth de Franco da Rocha São Paulo Marlúcio Rogério e Giovana e Santa Catarina que Deus abençoe grandemente a vida de todos né e a irmã Jacira Tobias e a família que Deus abençoe grandemente a vida de todos né é isso aí pessoal Elza e Júlio Petrolina e família um abraço muito bem e Deus abençoe grandemente a vida de todos né e um abraço para a irmã Maura aqui de Maceió e toda a família e a irmã Márcia de Águas Preta e todos meus inscritos seguidores parentes vizinhos que Deus dê muita saúde muita felicidade muito livramento né meu anjo muita paz muita prosperidade tudo que vem da parte do Senhor e que Deus abençoe a todos tem mais algo meu anjo só agradecer pelo apoio e carinho de todos se sinto todos abraçados né cada um que segue a gente que é escrito e a palavra de hoje deixa eu fazer já falou muito bem que Deus abençoe grandemente a vida de todos pois é pessoal que Deus que Deus abençoe a todos e que todos fiquem com Deus pessoal tchau pessoal fiquem com Deus tchau pessoal